Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Merit, exatamente isso. É, eu fui testar o Black Merit num cafezinho, tomei um cafezinho, paguei com o Black Merit e as novidades, tivemos mudança junto ao Black Merit? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, o Black Merit é um dos maiores cartões do país, um dos melhores cartões Mastercard Black no Brasil, exatamente isso. É um cartão recheado de benefícios e eu quero passar para vocês, para que vocês conheçam o Black Merit. Mas antes, deixa eu ir na Vila do Chaves, tomar um cafezinho com a minha amiga Miriam. Sempre que dá eu estou lá, batendo o ponto, né, para tomar um cafezinho com a Miriam no café Vila do Chaves. Dá uma olhadinha. Gente, olha que cafezinho gostoso que eu vou tomar. Vocês conhecem, café é comigo mesmo, né, cafezinho quentinho, bem cremoso. Olha aqui o café, o tipo de café que a Miriam está me servindo aqui. Eu sempre venho aqui, né, café aqui para mim é o meu ponto, né, Miriam? É meu, do Joaquim e do Lipinho. Olha o Lipinho e Joaquim aí também. Aqui pode trazer pet, viu? Aqui o seu pet é bem-vindo, a Miriam falou, né? Então, vocês estão aqui muito bem servidos com o Lipinho e Joaquim. É eu aqui no café Vila do Chaves, aqui na Vila Pompeia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu preferi vir falar deste cartão, o Black Merit, do Cicobi, porque este cartão tem a tecnologia contactless por aproximação. Ele é um cartão da Mastercard Black, é um cartão supremo da cooperativa Cicobi e é um dos melhores cartões do país. Se não o melhor cartão do país, eu vou falar para vocês todos os benefícios que este cartão tem. Só quem tem, sabe o que este cartão tem. Mas antes, deixa eu degustar o cafezinho antes que esfria e já já vamos falar do cartão. Quente, uma delícia. Aqui na Vila do Chaves, a Miriam é um atendimento cortês, um atendimento 100% legal, né? A Miriam bate-papo com a gente aqui também, vocês podem me conhecer ela aqui, chama Miriam, aqui na Vila do Chaves, viu? O Black Merit é um cartão emitido pela cooperativa Cicobi e, dependendo da sua cooperativa, eles têm esta versão. Ele vem escrito Black Merit, conforme vocês estão vendo. O cartão Black normal não aparece essa versão Merit, tá certo? E, Leandro, então quais são os benefícios desta versão Mastercard Black? Vamos lá. O cartão anuidade começa a partir de 760, ou seja, dependendo da sua cooperativa, o valor pode ser esse, como pode ser um pouquinho maior, tá certo? Todas as cooperativas têm este cartão Black? Não. Você precisa perguntar na sua cooperativa se eles trabalham com a versão Black Merit, tá certo? Caso não, será o Black normal, tá certo? Ponto ação deste cartão, 2.2 a cada 1 dólar gasto e a validade dos pontos, 24 meses. Você tem direito a 5 cartões adicionais inteiramente grátis. E todos os cartões, tanto o adicional quanto o titular, têm acesso ilimitado junto à sala VIP Lounge Key. Você não paga nada pra entrar na sala VIPs do programa Lounge Key. Titular, adicional e convidados. Dando para o cartão esse luxo aí de acessos ilimitados, sem a necessidade de ficar contando quantos acessos você tem direito ou não. É de graça. Não paga nada. Titular, adicional e convidados. Se você usar o cartão fora do Brasil, não tem aquela taxa chamada PETAX, né? E zero tarifa. O Cicobi Black Merit não cobra nada. Geralmente é cobrado o dólar, a taxa PETAX e o IOF de 6,38. No Cicobi é somente o IOF de 6,38 e o câmbio do dia que está usando o cartão, logicamente. Então essa taxa que geralmente é de 4% a 7%, você elimina, você não vai pagar essa taxa fora do Brasil usando o cartão do Cicobi Black Merit. O cartão ainda te dá um seguro que concorre todo mês a um prêmio mensal, de graça. Você não paga nada pelo seguro que você recebe pelo cartão. E não é pela bandeira Mastercard, e sim pela cooperativa do Cicobi, tá certo? O problema de pontos agora mudou. Era o Cicobi Prêmios, agora é pela CUP, né? E a CUP é a parceira do Cicobi de prêmios, onde você pode trocar pelo Latam PES, Smiles, Tudo Azul. A pontuação para o Latam PES é 10 mil pontos. E aí você terá que juntar 10 mil pontos para poder transferir, então, no caso, para o Latam PES. O Tudo Azul é 5 mil pontos, você já consegue fazer a transferência para o Tudo Azul, tá certo? Todos os benefícios da Mastercard Black, este cartão tem também. Dá uma olhadinha nos benefícios que o cartão tem junto à bandeira Mastercard Black. Mas, Leandro, como que eu faço para ter um cartão como esse, então, que ele é um dos maiores, realmente? Eu me identifiquei com esse cartão, realmente é um dos melhores para mim. Preenche os meus requisitos, né? Renda mínima, geralmente de 10 mil reais ou mais, junto à sua cooperativa. Geralmente, você vai precisar de fazer um investimento com a sua cooperativa ou relacionamento, né? Então, você tem consórcio, tem seguro, tem uso do cartão constante, pague em dia, tem previdência, é só você pedir o upgrade do seu cartão que você tem para este cartão Black Merit. Lembrando que cada cooperativa define as regras, portanto, você vai encontrar em algumas cooperativas Outras vão exigir uma renda de 20 mil reais e investimentos de 150 mil. Outras vão exigir 150 mil de investimento e uma renda de 30 mil reais. Outros podem exigir 10 mil de renda e 50 mil de investimentos e por aí vai. Tem alguns exemplos para vocês que acontecem com as cooperativas do Cicobre. O cartão você pode descer aqui nos caixas 24 horas e atrás do cartão vem escrito lounge kit. O cartão vem com a versão contactless, por aproximação também. Começando 2021, cartão realmente recheado de benefícios e com novidades agora, que agora o programa de pontos é o CUP. Temos até o aplicativo para você fazer a transferência automaticamente dos pontos para os programas parceiros e também no shopping de pontos que você pode escolher qualquer produto aí com as suas milhas e comprar, como por exemplo, televisores, geladeira, fogão, microondas e muito mais através dos pontos milhas que você tem junto a este cartão do Cicobre, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal. Olha os nossos irmãos, membros, iniciante pleno, amo a alta renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique com Deus.